Atriz Camila Queiroz rebate as acusações feitas a ela sobre a demissão da protagonista da série antes do encerramento das gravações. Mandaram embora a moça e ainda fizeram a nota, esculhambaram com ela e ela resolveu responder. É, então, ela divulgou uma nota que tá aqui, ó, sobre a saída repentina dela da série Verdades Secretas antes do fim da série. Ela não vai gravar o final da personagem Angel, da personagem dela, a protagonista da série. Na nota, ela explica que a sinopse da série era diferente do roteiro que ela estava gravando. Combinaram uma coisa e fizeram outra depois. Mudaram o fim da série e Angel ia morrer. E no começo não era isso que tinha sido combinado com ela. Ela não gostou e disse agora que ela está sendo punida. Ela tá sendo punida por não concordar com as mudanças que fizeram lá. E, ó, e também ela diz que tá sendo punida porque a gente sabe que ela assinou um contrato aí pra fazer um programa, um programa de casamento com o marido dela, que é o ator Kleber Toledo, fora da Globo. E não gostaram que ela assinou esse contrato fora da Globo, né? E logo depois que a nota sobre o desligamento da Camila foi divulgada, ela também foi acusada de fazer corpo mole e ter faltado no último dia de gravação. Aí ela disse que ela tava doente, que ela tava há mais de 10 dias aí com problemas no estômago. Aí ela adiou aí dar o médico por causa das gravações, até que ela precisou ir pro hospital e ela levou um atestado aí para justificar o dia que ela faltou. Ela até postou uma foto tomando soro pra provar que tava mesmo doente. Tchau, tchau.